Música Um projeto de sustentabilidade beneficiou quase 170 famílias em Camacuã. Dessas, 69 são do meio rural. No princípio, a ideia era construir banheiros para famílias de baixa renda. Mas os idealizadores foram além. Ao perceberem a realidade de alguns moradores do município, o projeto foi alterado e algumas pessoas foram contempladas com muito mais do que imaginavam. A nossa vida mudou uma coisa que nós não esperávamos. Mas a maior mudança está aqui ao lado, a poucos passos das casas antigas. Há um ano, essa é a nova casa da dona Zilda. É um sonho realizado. Essa história você vai ver no Rio Grande Rural dessa semana. E além disso, você vai ver também. Nos 30 anos do informativo conjuntural da Emater, diretoria, técnicos e parceiros falam sobre a importância da publicação. No quadro Janela Rural, sistemas agrícolas consorciados garantem segurança alimentar e nutricional para agricultores familiares. E na receita da semana, uma deliciosa cuca cremosa de nozes. O Rio Grande Rural é exibido no domingo, às 7h30 da manhã, na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Além dessas emissoras, você confere ainda o programa pela internet através do endereço tv.emater.t.br e no endereço youtube.com.br ematerrs www.emater.com.br